Eita Ué Ah, olha aí A antena, depois que você bota a antena do carro na boca Olha aí, passou um Cu de lontra Você nem sabe né Não coloque a antena do teu carro na boca Sempre fale isso pros seus filhos Perigoso Vai Vai O que? O que? É o CR7 mano Ó Ó Como isso é possível cara O cara que jogou a bola Ele deve ter ficado Num êxtase Tão gigantesco Que ele falou Ninguém vai acreditar se eu contar Se eu contar pros meus amigos Ninguém vai acreditar no que aconteceu Eu vou precisar ir até a câmera E pegar O vídeo Pra provar Ué E o filho lá né Ó o filhinho aí Tá certo né Uma parte da crítica brasileira Tá ironizando seus longos cabelos Até dizendo que você tá solando mais com cabelo Do que com a guitarra Isso te aborrece? Não, não Principalmente porque o cara que falou isso é careca Eu conheço Tinha que ser um invejoso de um careca É óbvio que ia ser um careca E criticando a música do engenheiro do Havaí É óbvio que ia ser um careca Tá dêem 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 Ele tá entregue o que que é isso mano mas não é possível que o cara demorou 10 minutos para se tocar né se diz sem graça e se o cara infarta os brasileiros brincam com a aeromoça em avião na rússia não e maria não rir o cara prende comemoração de cinto de segurança por aí é esse cara é bobo né Os cara é bobo demais Já deu, né? Já deu É óbvio que ia ter um tonto no meio Tava demorando até Até que eu achei que demorou Ia ter um tiozão pra fazer um comentário bosta Vocês repararam? Um comentário bosta no meio da brincadeira, né? E tava demorando Eu sabia que tava demorando Ó lá A cabeça entrou direitinho Caralho, qual o seu problema? Sempre tá um animal, né? O cara tem uma buzina dentro do avião, velho Pode entrar com isso? Estamos em ano de copa, hein? Ano de copa Ah, eu acho que ele gosta Tome 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 So complexo